Oi, antes de começar o vídeo, né, é pra o vídeo não ficar muito longo, né, pra não ficar do tamanho do documentário teve umas coisas que eu não falei em mais profundidade, a minha opinião, o último todo é minha opinião, né, na verdade e o que eu penso sobre, né, não há verdade e tal e aí a primeira coisa é que sobre a psicanálise e sua cientificidade, né, eu não discuti direito mas eu vou deixar aqui dois vídeos que são meio que com visões diferentes, né o primeiro é o do Pirula, discutindo o que é pseudociência e o segundo é do Christian Dunker, né, que é um... o Pirula é um divulgador científico, né e o outro é do Christian Dunker, discutindo sobre a cientificidade da psicanálise o Christian Dunker é um psicanalista e aí vocês têm suas próprias conclusões, se vocês tiverem interesse outra coisa é que algumas áreas negam, né, a psicanálise na ciência mas tem outras áreas dentro da ciência que não negam então, por exemplo, o Ramachadran, né, o famoso neurocientista que tem seu trabalho em membros fantasmas, né ele em seu livro Fantasmas do Cérebro, né, que é meio que de divulgação científica ele fala que quer começar de onde Freud parou, né que é uma tendência de algumas áreas da neurociência começar de onde Freud parou, né, que era a intenção um pouco de Freud, né e aí, só que isso é fora da psicanálise, é na neurociência então, não tem resposta simples e as incertezas são angustiantes mas são libertadores no sentido de autonomia então é isso, falou, bom vídeo, se gostar, considere deixar seu like, né se você quiser compartilhar com os amigos é isso aí, tchau Oi gente, Igor, não Freud a visão de um estudante de psicologia sobre o mundo e hoje eu vou falar sobre Freud, né o mal-estar na civilização ou o mal-estar na cultura, dependendo da tradução mas antes disso eu vou falar um pouco sobre eu e a psicanálise, né já que vocês que acompanham o canal devem perceber que eu solto vídeo de ciência, né de ciência experimental mesmo, né de curiosidade e tal e até sobre algumas coisas de ciência social e cognitiva como os vídeos mais antigos sobre se o cérebro está enganando, né que é bem antigão, que eu achava que hoje eu não consigo mais assistir, né mas, ah, evoluir, é bom então, eu, né, eu sou voluntário na iniciação científica com a professora Ivani, que não deve assistir os meus vídeos e ela trabalha meio que orientando o pessoal do mestrado TCC e com foco em psicologia experimental e neurociências, né já que eu tenho um interesse em neurociência em ciência cognitiva, por exemplo e aí você deve perguntar Igor, então por que você é Freud, né e eu te pergunto eu tento ter uma postura mais humilde que eu posso dentro do conhecimento e eu também tenho uma forte convicção que pra criticar algo com propriedade você tem que conhecer, né então, em relação à psicanálise eu até escrevi um texto, né pra psicanálise em um falando que eu acho que a psicanálise carece de é um viés mais experimental que eu tenho minhas dúvidas se estudo de caso dá conta de explicar um fenômeno e digo que eu acho importante que haja a psicanálise mesmo assim porque na concepção do conhecimento não pode ter só ciência isso é muito positivista e a gente meio que já superou isso em parte apesar que tem umas ciências até dentro da psicologia né que são mais positivistas mas eu acho muito importante a psicanálise mas eu tenho diferenças epistemológicas muito fortes né eu prefiro mais um estudo experimental até pra estudar coisas mais subjetivas então, por exemplo dá pra estudar o ego e o inconsciente e a autoridade e a empatia por estudos da psicologia social da cognitiva né até o berrivorismo dá pega até que o berrivorismo meio que nega esses termos mais mentalistas mas dá né pra um vejo científico empírico que haja uma experimentação que você veja pela estatística e você olha aquele dado e vê já a psicanálise é um negócio que não é tão assim mas eu acho muito importante né como a fenomenologia por exemplo não pode ter só um tipo de conhecimento é importante ter os dois então esse negócio exclusivista eu acho meio pedante intelectual então por isso né apesar de eu ter o vejo científico eu leio Freud adoro adoro filosofia e foi aí eu acho que é isso vamos para o vídeo e hoje eu não vou discutir se psicanálise é pseudociência eu acho que eu já dei uma respondidinha talvez enfim se alguém pedir aí eu faço sobre isso quem não sabe Christian Dunker é psicanalista né é livre docente da USP e ele tem vídeos bem interessantes que eu sempre assisto né porque eu não gosto de ficar na bolha social ciência 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 eu gosto meio que de realizar então vamos para o vídeo não Freud nossa esse vídeo vai ficar muito longo não é mesmo mas vamos lá futuro da ilusão esse livro é a edição da companhia das letras e pinguim que é uma edição muito gostosa de se ler essa capa é muito gostosa meu Deus e aí eu vou deixar um link na Amazon se você quiser comprar é bem barato essa edição aí é comprando seja do que não né e enfim esse livro foi postado em 1929 pouco tempo antes do crash da bolsa de valores Nova York que foi uma grande crise que vocês devem conhecer que eu não vou comentar aqui e Freud propõe nesse livro discutir o maior estado na civilização o que traz a felicidade e o que traz a tristeza na civilização de uma maneira muito legal eu acho o Freud um bom ensaísta né e eu só não gosto muito dele como cientista e ele escreve sobre as origens da infelicidade do sofrimento e também como ser um pouco mais feliz nessa nossa sociedade que está em plena mudança então ele começa o livro falando sobre que a gente eu vou até ler aqui pra você a primeira primeira fase que ele começa o livro é difícil escapar a impressão de que em geral as pessoas usam medidas falsas de que buscam poder sucesso e riqueza para si mesmo e admiram aqueles que os tem subestimando os autênticos valores da vida então né ele já começa assim dizendo que a gente tem falsos valores de felicidade isso em 29 né claro então um amigo dele né que ele fala que algumas pessoas são admiradas só que não são famosas entre eles um amigo dele o Romain Romain Roland né que é um místico né então ele meio que vem como opositor a Freud já que Freud tentava fazer um negócio meio científico na época né um negócio tanto é que ele fala que ele quer analisar da maneira genética ou seja psicanalítica então ele propõe nesse primeiro sentido é um negócio positivismo mesmo de analisar e para ele ele estava fazendo ciência na época né então mas isso né enfim é então ele esse amigo dele o Romain ele fala de um sentimento oceânico e esse sentimento oceânico seria meio que o eu diluído em outras coisas né o sentimento de pertencimento então você está na sociedade de cultura e vocês vai participar sei lá de uma missa aí você se sente pertencente àquele meio né você é jovem e você entra num grupo sei lá na DRU e verbo e lá vocês falam de suas experiências sexuais pronto sentimento oceânico você está meio que naquilo né mesma coisa para jogar um jogo por exemplo joga o LOL eu jogo meus amigos eu sinto nesse sentimento oceânico não sei se vocês conseguiram compreender direito então é Freud começa a analisar cientificamente né para ele esse sentimento oceânico que é 1929 e ele fala que para que eu pareça que não dá para analisar esse sentimento oceânico cientificamente então ele vai usar a genética ou seja a psicanálise é isso que eu achei confuso em Freud achei sei lá e eu acho que hoje repetir isso vai ser um erro muito grande então ele mesmo sem ter as bases neurológicas né sem ter toda a tecnologia ele queria que aquilo fosse ciência queria que aquilo fosse levado à frente como ciência então ele começa a análise dizendo que o primeiro desprazer que a gente tem na vida é quando a gente é beber quando a gente acaba de nascer quando a gente acaba de nascer a gente não sabe diferenciar o que é o eu e o que é o objeto o que é o eu e o que é o outro você vai diferenciando quando você vai adquirindo maturidade e ele fala que o nosso primeiro desprazer é quando a gente percebe que há coisas em nós que são desprazerosas e que há coisas fora de nós que são prazerosas e que não pode ser nós então por exemplo ele não fala isso nesse texto mas um exemplo dele em outras ocasiões é o peito da mãe quando o neném percebe que o peito da mãe não é uma coisa dele é o primeiro desfrazer que ele tem né e aí Fred até extrapola é uma coisa que eu não concordo que boa parte de sofrimentos de doenças psicológicas vai vir de algo não resolvido internamente e acho problemático por exemplo então uma depressão vai ser algo não resolvido internamente mas a gente sabe que não é bem assim tem uma base biológica muito forte tem um desequilíbrio químico no nosso cérebro enfim continuando ele parte desse ponto de partida ele fala da necessidade religiosa nesse contexto do sentimento oceânico como isso remete muito ao futuro da ilusão se você não viu assiste meu vídeo os dois textos conversam são meio que um continuação do outro ele fala que a necessidade religiosa é meio que uma nostalgia do pai e é um desamparo infantil como assim a gente tem um pai que é a nossa primeira pra Freud nossa primeira figura ali massa que vai nos proteger e a gente vê que esse pai é falível então a gente meio que transfere esse pai pra um pai transcendental que é Deus então é uma nostalgia do pai esse sentimento religioso e é um desamparo infantil e não é uma crítica forte à religião e ele também fala ele considera que pode haver outras coisas que explica essa necessidade religiosa só que essa coisa está envolta em névoas não dá pra saber ainda então né Freud foi humilde nesse sentido enfim e ele fala de situações de impasse né que levam o ser humano a sofrer por exemplo o declínio natural do corpo né a gente envelhece eu sou jovem aqui mas não piscar de olho eu não vou ser mais jovem meu corpo não vai mais responder a mim e eu vou começar a sentir dores né então isso é uma fonte de prazer muito grande se você parar pra pensar então né o envelhecer o corpo humano que vai degradar com o tempo a fragilidade das leis então você vai em um lugar e você vê uma injustiça né você vê corrupção você vê algo que deveria estar funcionando e não está isso também traz um grande fragilimento e também ele fala que a nossa satisfação interna os nossos impulsos ser reprimido é uma grande fonte de desprazer então você tem a vontade de fazer um impulso só que você não pode porque você vai ser reprimido pela sociedade por exemplo um exemplo aqui bem tosco você tem uma vontade patológica de entrar numa aula de um professor bem ranzinho e sai gritando ah Deus é top mas aí você não faz isso porque seus colegas vão ficar olhando pra você reprimindo né seu professor vai te marcar todo mundo vai rir de você todo mundo vai te mal retardado né então então essa satisfação interna né em vários sentidos não só não só nesse sentido busco do exemplo que eu dei é meio que reprima a gente nos deixa infeliz né essas situações de impasse e ele fala que pra suportar então essas situações de impasse a gente meio que usa paliativos mas como assim paliativos explico por exemplo gratificações substitutivas então pra Freud o que é gratificações substitutivas é por exemplo a arte e o entretenimento pra ele só a arte mas pra mim hoje seria também entretenimento então são fontes de meio que faz você esquecer os sofrimentos só que são fontes que duram muito pouco né um negócio passageiro e que não é suficiente quando você tá muito triste vai ser uma série né você pode esquecer mas o sofrimento ainda vai estar lá né você esquece só um pouquinho então fora essas gratificações substitutivas ele fala de substâncias inebriantes né eu acho que dispensa no comentário você vai tomar cachaçinha com os brothers fumar sei lá muita droga que existe você toma um café você toma um analgésico né não só drogas ilícitas e poderosas diversões né como eu falei aqui o rolê por exemplo outras diversões né a gente vai ter a vida só que essas coisas são paliativas elas não dão conta de sanar o nosso sofrimento nosso grande sofrimento e nosso mal estar na civilização então ele também fala que essa felicidade né também que vem das poderosas diversões é são fenômenos episódicos então se você falasse pra Freud ah eu sou feliz ele hum acho que não não é mesmo porque não é possível ser feliz porque a felicidade é um fenômeno episódico então né felicidade como episódio episódio fenômeno episódico que remete muito a Nietzsche né que também fala que né a felicidade vem em pequenos pequenas partes né não é possível ser feliz eu também identifiquei outros pontos de Nietzsche em Freud né tem até um escritor que fala que Freud plagio Nietzsche enfim mas são dois grandes da filosofia né então continuando ele fala sobre o trabalho né ele fala que o trabalho quando escrito livremente tem a capacidade de fazer a gente ficar satisfeito né de trazer uma satisfação pessoal entretanto quase nunca o trabalho é escrito livremente meio que tem toda uma trama social de justiça social que faz com que a maioria das pessoas trabalhe com necessidade isso também vai trazer um sofrimento psíquico né então por exemplo nesse sentido eu fico muito feliz porque eu estou num lugar onde eu quero estar né eu não poderia estar em outro lugar eu acho então nesse sentido eu tenho uma certa satisfação pessoal e vou ter mais ainda né então daí a importância que se você tiver se você tiver a oportunidade de fazer algo que você quer e ganhar sua vida com isso vai né então ele fala que diante de todo tudo isso que eu já falei até agora é esses paliativos não são suficientes então o que a gente faz é tentar modificar a realidade e como é que a gente faz isso é como é que a gente vai modificar a a realidade nos protegendo do sofrimento protegendo nosso ego do sofrimento aí ele traz a religião né que modifica a realidade então nesse sentido complementa o futuro da ilusão já que pra Freud a religião vai ser uma ilusão né então ele fala que a religião vai ser esse delírio essa ilusão que eu já expliquei no outro vídeo o sentido dela que pra resumir ilusão pra Freud vai ser uma crença que não precisa de comprovação então nesse sentido a religião é uma ilusão e ele fala que quem partilha do delírio naturalmente percebe que está delirando né então ele continua no livro ele fala que somos dominados por instintos né e como já falei isso faz uma infelicidade tremenda porque a gente é dominado por instintos só que a sociedade não deixa que esses instintos sejam liberados e a gente dá pra trabalhar isso fora da psicanálise né na ciência cognitiva e social por exemplo tem um viés chamado viés de confirmação né que já foi comprovado experimentalmente em laboratórios que é uma tendência né que o humano tem de confirmar indiscriminadamente aquilo que ele acredita então por exemplo você tem uma crença que se você vestir uma camisa branca seu time vai ganhar então você ignora todas as vezes que você não estava vestindo essa camisa e e o time não ganhou as vezes que você vestiu ela perdeu e só foca naquilo que confirma né a sua crença então de maneira bem simplista eu expliquei aqui você pode pesquisar esse é o viés de confirmação e isso também pode explicar né com pombos dá pra explicar a crença né em pombos por exemplo então fica só na psicanálise né esse negócio de distinção dá pra trabalhar de outras maneiras então né é ele também tem algo bem curioso que ele fala que uma maneira boa de juntar as pessoas é odiando algo em comum então uma maneira de fazer as pessoas se amarem é né botando um ponto de ódio isso na história a mãe Maria a gente tem muitos exemplos né no Brasil hoje né uma maneira de fazer todo mundo se amar é botar um ponto específico né sei lá PT Bolsonaro então as pessoas se amam odiando outro né isso vai pra muitos exemplos meu Deus do céu bem e aí Freud vai dividir as pessoas em meio que em três é o erótico né que é aquele que pra sua felicidade busca uma relação afetiva com outras pessoas o narcisista que é aquele que busca autossuficiência né então o narcisismo não vai ser só algo é a priori é prioriamente negativo por exemplo e ele também traz o homem de ação o homem de ação aquele que não larga o mundo exterior né em contraponto ao mundo interior então ele não não larga o mundo exterior porque nele no mundo exterior ele pode testar a sua força né então ele divide esses três e a gente pode né fazer muitos paralelos com a realidade aquele seu amigo que né vai na festa pra ficar com um monte de gente é um erótico e tá sempre dentro da relação sozinho erótico autossuficiente aquele que acho que é o autossuficiente não o narcisista nesse sentido seria um pouco narcisista que eu gosto muito da autonomia né e o homem de ação que quer mostrar sua força né e que pode agir nesse eu não sei se eles podem se a gente tem que ter uma porcentagem só mais de ação não sei o que não sei se alguém desenvolver essa ideia não nos surpreendemos se alguém coloca o uso do sabão como medida direta de civilização o mesmo sucede com a ordem que tal como a limpeza está ligada inteiramente a obra humana a ordem é uma espécie de compulsão de repetição que uma vez estabelecida resolve quando onde e como algo deve ser feito de modo a evitar oscilações e hesitações em cada caso idêntico então né ele fala que não vai surpreender se alguém botar o sabão como medida de civilização isso me lembra uma fala de Milton né que um geógrafo famoso aqui do Brasil que fala que a pior coisa inventada é o desodorante porque faz todo mundo ficar com o mesmo cheiro né também lembra um pouco Nietzsche essa passagem e enfim ele fala que a beleza é algo inútil né flores são algo inútil né só que são inerentes à civilização né e são necessários para ter uma civilização ele é humilde né no final do texto ele né em uma parte ele fala que ele pede desculpa né porque o texto tá monótono e tem digressões penosas né então é um autor que pede desculpa por seu livro ser um pouco chato aí é a primeira vez que eu vejo isso na última página ele é uma citação bem massa assim me falta o ânimo de apresentar-me aos semelhantes como um profeta e me curvo a sua reclaminação de que não sou capaz de oferecer consolo pois no fundo é isso o que exigem todos tanto os mais realmente revolucionários como os mais pedidosos crentes de forma igualmente apaixonada é isso né livro muito bom um ensaio muito bom né tanto ele quanto o futuro de ilusão né minhas redes sociais arroba guinho mesmo né pra pequenos pequenas passagens de conhecimento na história as histórias né e massa que Freud disse que não quer ser um guru e hoje ele é um guru pra algumas pessoas né e hoje algumas pessoas trabalham a psicanálise como um pseudociência né propondo ela a ciência sendo o que ela não é por exemplo no sentido de Karl Popper né que porque ela não pode ser falseada né porque você vai pra argumentos que não podem ser falseados então é áreas de conhecimento que argumentos não podem ser falseados não pode ser ciência né então muito bom livro e eu ainda volto a falar que é um exercício de humildade né ler Freud ler o que você não concorda no geral né se você é religioso essas duas obras do Freud vai ser muito bom pra reforçar a sua fé e você né não ter a dissonância cognitiva dissonância cognitiva que é um viés né de uma percepção que o humano tem de tipo você tem uma crença aí a realidade meio que destrói essa crença né contradiz essa crença e aí você em vez de perder sua crença você tenta adequar a realidade da sua crença ou ignorar a realidade né então isso é perigoso pros cientistas também então é isso arroba aqui mesmo nas redes sociais comenta o que você achou sobre esse vídeo se você assistiu até o final por favor comenta aí pimentinho né e pra ver se assistiu até o final não esquece de comentar pimentinho deixar seu like no vídeo e é isso tchau tchau tá vendo não tchau 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 tchau